A Mesa de Neurominologia do Congresso Paulista de Neuro em 2021 teve um formato bastante inovador, interessante. Não eram aulas, eram casos. Um neurologista apresentava o caso e um colega debatia com a literatura atual e com o mais moderno que havia para essas condições neurológicas e, portanto, tornou bem dinâmica a apresentação. Por mais de uma vez nós tivemos mais de mil pessoas na sala e durante todo o tempo da apresentação nós tivemos mais participantes na sala do que geralmente nós temos em congressos presenciais, ou seja, o congresso virtual com esse formato de casos deu muito certo. Legenda Adriana Zanotto